E aí, gente, mais um filme muito bom, que é Um Sonho de Liberdade, que foi inspirado num dos contos do Stephen King, que eu sou apaixonada. Esse filme é de 94, ele conta com um elenco muito bom também, com o Tim Robbins e o Morgan Freeman. Só por aí já é maravilhoso, né? E ele conta a história do Andy, que foi traído pela esposa dele em meados dos anos 47. E aí ele cogitou assassinar o amante e a mulher, mas ele não chegou a fazer. E todo mundo condenou ele, ele foi preso injustamente, ele não conseguiu contestar e foi sentenciado a duas prisões perpétuas. Então, na prisão, como ele era um cara acima da média, ele era um banqueiro bem sucedido, ele foi conquistando os guardas, foi conquistando o diretor da prisão, mas ao mesmo tempo ele era rebaixado, qualquer coisa que ele fosse fazer, ele já era rebaixado. E ele se torna amigo do Morgan Freeman, que é o Redding. E aí ele se vê numa via de mão dupla, assim, porque todo mundo usava ele, mas quando acontecia qualquer coisa, ele já perdia todos os privilégios poucos que ele tinha. Então ele fez melhorias ali na prisão maravilhosas, assim, ele fez uma biblioteca maravilhosa, ele fazia imposto de renda, fazia tudo desse meio jurídico e relacionado a dinheiro da prisão. Só que esse filme é aquele de duas horas e meia, que tudo a ver com Stephen King, porque é um filme que te leva a crer tudo, mas depois te contradizem tudo e aí tu cai o queixo, porque tu fica... sabe? Então é muito parecido com O Espero de um Milagre. E é um filme, assim, sensacional, porque tu tem que prestar atenção do começo ao fim, não tem como tu se desviar, senão tu já perde um negocinho ali e tu meio que se perde. Porque realmente, assim, eu não quero... se eu ficar contando muito, eu vou dar muito spoiler. Mas é demais, assim, só assistindo pra saber, porque tu sente a dor dos presos ali, tu sente aquela angústia de estar ali e saber que tu vai ficar perpétuo ali pra sempre, né? Tu vai morrer ali. E também é muito triste porque o Red, que é o Morgan Freeman, várias vezes ele vai, tipo, numa audiência pra saber se ele vai ser aprovado ou não, aí vai passando de 10 em 10 anos, quando chega 40 anos ele vai lá de novo, aí já tá descrente, bah, nunca vou ser aprovado pra sair. Então, gera muita comoção na pessoa, também é um filme bem emocionante. É realmente muito bom. E é um filme que se passa nos anos 40 e depois vai até os anos 60. Então, é um filme perfeito, né, gente? E não, né, gente? E também. E também.